Vamos começar falando do Goiás, falando do Verdão que está se preparando para o próximo jogo e ontem o técnico Silvio Cristiúma começou a definir o time nessa nova gestão dele na equipe do Goiás. Pela terceira vez ele assume o time e ele modificou a equipe em várias posições. Já esboçando uma nova escalação, Silvio Cristiúma inicia mais uma caminhada à frente do elenco esmeraldino. No treino dessa quinta-feira, Saavedra pintou mais uma vez entre os titulares. E no ataque, Michael, que não teve muitas oportunidades com o Agel Fux por conta de uma lesão no pubis, ressurgiu. Será que ele tem moral com o professor Silvio? Essa moral aí fica com você aí, né? Mas o professor Silvio conhece todos nós já, né? O funcionário do clube já trabalhou conosco aí. Quando ele saiu, eu fui titular também, né? Até na última partida dele eu joguei contra o Londrina como titular. Mas essa confiança aí eu já tenho que ele passa para a gente e para todos, né? Não só para mim, mas para todos. Mas já essa parte da moral aí fica com você. Mas está com moral sim, Michael. Com Silvio Cristiúma, o jovem atacante do Goiás viveu sua melhor fase até o momento. Foram nove jogos, sendo os cinco deles como titular. E o único gol, marcado contra o Luverdense. Grandes passos na curta carreira de quem até pouco tempo passou por sérias dificuldades. Acordar no outro dia é complicado, você não pensar que não tem nada. Isso é complicado. Não tem nada para comer, não tem nem roupa para vestir. Isso que é complicado, certo? Mas graças a Deus, Deus me pôs aqui. O Goiás está me dando todo o suporte. E hoje tudo que eu estou conquistando na minha vida é graças a Deus e ao Goiás. Está aí, esse garoto que passou muita dificuldade na vida, até pouco tempo estava jogando no Goianésia, ganhando mil reais por mês e agora foi para o Goiás e está em outra condição. Quando o pessoal fala de dificuldade, fala dificuldade é você chegar em casa e não ter o que comer, né? Então, ele que sirva de exemplo para os demais jogadores do Goiás, para que o time saia dessa situação no Campeonato Brasileiro da Série B.